Daqui pra frente, eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Então meu coração, talvez não sinta a saudade que penso sem ti meu bem Daqui pra frente, eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Então meu coração, talvez não sinta a saudade que penso sem ti meu bem Então eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu encontrei alguém que me faz sorrir Aquele ingrato amor, eu juro que já esqueci Daqui pra frente, eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Então meu coração, talvez não sinta a saudade que penso sem ti meu bem Daqui pra frente, eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Então meu coração, talvez não sinta a saudade que penso sem ti meu bem Então eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu encontrei alguém que me faz sorrir Aquele ingrato amor, eu juro que já esqueci Então eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu encontrei alguém que me faz sorrir Aquele ingrato amor, eu juro que já esqueci 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 Obrigado.